Finalmente eu tô indo pra ilha e aí eu espero chegar lá umas duas horas no máximo, já são umas 11 e pouco, quase meio-dia. Vai demorar mais do que eu pensava pra chegar lá, porque aparentemente o ônibus só sai duas horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer primeiro, almoçar, depois eu volto pra parada. Aí fazer o que, né? Tem que parar pra comer. Me invisto hoje pra comer, tomando um choque de vinho. Vai demorar pra chegar lá mesmo, então tudo bem. Cheguei aqui no ponto de embarque, terminal de embarque com tal do Sul pra ele do Mel. É mais caro do que eu pensava, se já comprei de volta e a volta é pra qualquer dia que você queria voltar. Então, tipo, você compra aí de volta, mas a volta você decide quando quiser. E aí tudo fica R$44,00. Aparentemente o meu barco é esse aqui, ó. Este aqui. E aí Deixa eu já vou embarcar. Eu amo barquinhos, vai ver. Vou ficar sentado pra cá. Quando eu e o caia tava dobrando, eu falei que tava quente. O sarro tava com o botão. Tem que ficar guardado o sol. E aí 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 Agora é encontrar o lugar que eu tô, que eu vou ficar hospedado. Ó Eu não sei Pro caminho certo que eu tenho que seguir. É... Como eu tô numa ilha, não tem estrada, estrada. É tudo assim, ó. Mas vamos lá. Vou encontrar. Sempre dá certo. Biquinharia dá certo dessa vez, né? Errei o caminho. Era Pela outra trilha. Agora eu vou ter que voltar tudo E pegar a estradinha certa. Mas o bom é que é tudo Pelo menos essa parte aqui onde eu tô É tudo próximo No... Tudo tranquilo. Mas assim que eu tiver terminado de colocar minhas coisas no... No... No hotel Aí eu vou andar, filho. Aí É daqui pro outro lado da ilha. Foda-se. Tamo chegando, família. Tamo chegando. Aqui tem muito lugar De alugar bike. Eu tô pensando Em alugar bike Vai ser muito mais rápido do que andar, né? Convenhamos. Cheguei! Eu vou ficar aqui, ó Pousadinha. E aparentemente tem restaurante. Muito bom. Recepção Isso e Maria, meu senhor Isso é muito lindo Chegando aqui onde vou ficar Ganhei um copinho De brinde E aí eu vou ficar aqui Das conchas Tem redinha Olha a minha cama Olha a minha... Olha a minha cama Tranquilinho Acondicionado Pá Banheirinho Frigobar E é isso, galera Mas não vou ficar muito tempo aqui Porque eu já vou pegar bike E me tacar no mundo Só deixar a bolsa E me arrumar Talvez escovar o dente E é isso Agora que eu vim ver Que tem TV Pronto, já tô Bicicletado Agora ir pra Fortaleza Ixi Ixi Molhado Não cai Não cai, não cai, não cai E aí E aí Ai que bonitinho Olha a pontezinha que eu tenho que passar de bicicleta Coragem né, mas bora lá Passei Fortaleza Agora é pura trilha Simbora Simbora Olha lá a Fortaleza Simbora Vou colocar bike aqui Sempre quando eu vim num lugar assim eu fico imaginando Cara, como devia ser na época É uma cidade em cima, gente ganhão apontado pro mar esperando invasão velho Não tem como imaginar assim Mas a vista é incrível Tchau 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 Tchau